Na paz a dois fui ver, já era, pra onde você mudou Sem chão, sem gás, nem luz, pra onde vou? Sem pai, nem mãe, sem Deus pudera, parece mentir o amor Fez sol, fez frio, vazio, não melhorou Viu de que adiantou, dar a cara a tapa, faça-me o favor Diz o que foi que me restou Veio esse pé d'água na alma e me arrastou E eu apenas marginais, sem a grana do metrô Depois de mês num bar, quem era, por onde você andou? Sem chão, sem mais, de vez recomeçou Sem pai, nem mãe, sem Deus na hora de tudo que se falou Viu de que adiantou, esconder a cara, tapear a dor Se depois, como o tempo comprovou Veio outro pé d'água na alma e me arrastou Dias nunca são iguais Vem daí o seu sabor Viu de que adiantou, dar a cara a tapa, faça-me o favor Diz o que foi que me restou Diz o que foi que me restou Veio esse pé d'água na alma e me arrastou Viu de que adiantou, esconder a cara, tapear a dor Se depois, como o tempo comprovou Se depois, como o tempo comprovou Veio outro pé d'água na alma e me arrastou Dias nunca são iguais Vem daí o seu sabor E mudou Vem daí Vem daí Vem daí Vem daí Amém. Amém. Amém.